Olá turminha, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a moradia dos animais? Olhem só, aqui na página 97 da apostila Multicampos está falando um pouquinho a respeito dos cartazes de João de Barro. Eles constroem as suas casas com porções de barro que amassam com os bicos e com os pés. Já as abelhas fazem as colmeias com cera, resina e barro. Olha que legal! Aí tem uma atividade bem interessante aqui turminha, olha só. Está vendo todas essas abelhas aqui? Vocês vão contar quantas abelhas nós temos aqui em volta dessa colmeia e aí depois que vocês contarem, vocês vão procurar esse número aqui e vai pintar esse número combinado, capricha nessa atividade, tá bom? Ah, e depois pode falar para a mamãe, né? A abelha faz mel tão gostoso, experimentar o mel vai ser muito bom, né? Então tá, a gente se vê na próxima aula. Beijo!